Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ai, por que estou tão sozinho? Ai, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tchau 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 Tchau